Oi, tudo bom? Só queria deixar registrado que eu acho muito esquisito eu mostrar a minha casa no YouTube pra todo mundo ver. Entra! Olá, Andes e Valentinas! Como estamos? Como você pode perceber, eu não estou sentado porque esse é um vídeo diferente. Talvez seja um vídeo que marca assim. Esse é a youtuber. Não é porque eu fico horas e horas fazendo os outros vídeos, não. É porque o povo valoriza quando eu mostro a minha casa. Aff, 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 aff. Eu sou o Breno, Breno Moreru. Me segue lá no Instagram, arroba Breno Moreru. E também no Twitter, arroba Breno Moreru. Porque hoje a gente vai conhecer a minha casa. Onde tudo acontece. Ou não, né? Que não tem acontecido muita coisa. Enfim, né? A hipocrisia. Pode ser que eu esteja um pouco tímido pra gravar esse vídeo? Talvez. Pode ser que em alguns momentos eu finja ser a Kylie só pra ficar menos tímido? Talvez. Por exemplo... Oi, pessoal. Hoje eu estou aqui para mostrar a minha casa. Onde eu tenho a minha glama. Onde eu tenho o Stormy, olhando fora da janela. Onde eu tenho toda a minha coisa. Onde eu gosto de relaxar. Yeah, let's check it out. Só pra você entender melhor onde a gente está caminhando, eu fiz um desenho de planta baixa. Por quê? Porque eu sou desses. Eu gosto de fazer desenho. Então vamos de planta pra você entender qual vai ser o percurso mais ou menos. Começando pela cozinha. Esse foi o motivo que me fez querer mudar pra esse apartamento. Por quê? Tem uma geladeira de duas portas. Um forno. Um fogão de quatro bocas. Uma pia. Os armários são capenga? São capenga. Falta espaço de armazenamento? Falta como você pode ver. Mas isso não é tudo pessoal. Ó, vou entrar aqui pra você ver a geladeira. Nada demais. A única coisa carnívora nesse apartamento é a gata. Freezer. Ah, então tá. Vamos ver. Vamos ver o freezer e tal. Temos forno. Tem essa gavetinha aqui também que eu guardo a panela e forma. Uma das minhas maiores tristezas e frustrações com esse apartamento é a quantidade limitadíssima de armários. Porque eu tenho muita coisa. Eu cozinho o dia inteiro. Eu só como dentro de casa. Eu preciso de espaço. Então aqui as prateleiras são muito pequenas, sabe? Eu não gosto. Aí eu improvisei e coloquei um monte de coisa lá em cima. Aqui, ai, eu quero mostrar meus pratos. Que eles são muito lindos. Tem uma olheira. Tudo pastel. Essa parte você não presta atenção. Não repara na bagunça. E aqui os corredores. Mais uma vez. Caramba. Eu tenho muito orgulho das minhas louças. Porque elas são muito lindas. Estão todas aqui. Outra gambiarra que eu fiz foi colocar um arame aqui, ó. No cabo das coisas. Pra pendurar. Isso aqui também não tinha. Eu coloquei. Tá feio. Tá, gente. Isso aqui também eu fiz. Olha que legal. Eu comprei a fita de LED. Tava 2 euros. 2 euros é muito barato. Outra coisa que eu improvisei foi essa gaveta de talheres. Que não tinha. E também coloquei o papel manteiga aqui. Mas, ó. As pessoas colocam o lixo debaixo da pia. E aqui você pode ver que tá bem bagunçado. Mas tá organizado. E lá no fundo tem umas garrafas. Porque aqui você vai no supermercado. E aí você devolve as garrafas. Entendeu? E aí você recebe. Na verdade você paga. E aí você recebe esse dinheiro de volta. Aqui tem uma prateleira auxiliar. Mais conhecida como janela. Que eu coloquei a misteira. O meu manjericão de supermercado. Que eu descobri que esse trem não foi feito pra crescer. Por isso que tá feio. Já essa planta tá maravilhosa. Olha como ela tá grande. Eu comprei. As folhas eram todas desse tamanho. E aqui, ó. Um adubo que eu faço com casca de banana pra minhas plantas. E um Tsum Tsum de Baymax. Porque eu sou muito viciadinho em Tsum Tsum. Por causa da falta de espaço nos armários. Eu comprei essa estante. Você pode ver que já tá lotada. E não tá sendo suficiente. Aí aqui tem umas baguncinhas. Tem o meu quadro. Eu sou acumulador minimalista. Porque o meu estilo de vida me fez minimizar muitas coisas. Esse quadro, ele veio da Suécia. E aí eu levei pro Brasil. Depois eu trouxe pra Polônia. Da Polônia ele veio pra Estônia. Nossa, eu sou muito apegado. Temos aqui minha cestinha viadinha. Quem assistiu o vídeo da Kika vai saber. Aí eu comprei várias coisas viadinhas. Assim, só pra enfeitar a estante. Improvisei de novo. Você vê que eu gosto muito de lata, né? Uma casa sustentável, né? A gente não joga o lixo. A gente reutiliza. Aqui temos a comida da gata. A comida seca. E aqui é onde eu coloco a comida molhada. Só porque eu mostrei a cadelinha de câmeras. Não pode ver uma câmera que ela gosta de aparecer, né, Malu? Esse aqui é o espaço do hall. Outra coisa que eu quis mudar pra esse apartamento. Porque eu gostei. Porque tem esse espaço aqui, onde eu posso girar. Se eu não pudesse girar de braço aberto, eu ia ficar muito doido. Tipo, muito doido. Ah, eu comprei também essa cestinha. Eu gosto de cores pastéis. Como você pode ver pelas minhas joias. Temos também aqui o arranhador da Malu. Eu comprei ele mais barato, porque ele veio com defeito. Aí, mais uma vez, eu usei as matas pra escorar. As latas, gente, é só uma solução paliativa. Por quê? Eu vou tirar a medida e vou comprar um cano de PVC e depois enrolar com a corda de sisal, entendeu? Mas, enquanto isso não acontece, vai ter lata mesmo. Aí, deixa eu mostrar também o negocinho que eu fiz. É uma decoração por fazer. Porque eu achei esse quadro, aí eu comprei. Isso aqui é um molde de biscoito. E esse aqui é um quadrinho da minha grande amiga, Varie de Vivi. Beijo, Vivi. Ela não fala português. Mas vai que ela assiste, né? Temos aqui também meus cristais. Eu sou uma pessoa de cristais. Temos. Cristais. Não vou falar cada um, não. Comenta aí quais são esses cristais. Temos também o cristal felino. O cristal peludo. A pobre menina rica, cristal peludo, Malu. Eu também já comecei a investir na decoração de Natal. Investi pesado. O que eu comprei? E uma lanterna. É isso, a decoração de Natal. Outra coisa que eu quero, porque eu quero me mudar desse lugar. É que aqui, ó. Essa janela, tá vendo isso aqui? É porque ela não retém o calor. Então essa casa é fria para um caramba. Temos aqui também plantinha. Essa plantinha eu comprei há pouco tempo. Deixa eu ir lá mostrar pra você. Temos também plantinha. Ah, isso aqui eu devia tirar daqui, né? É uma velinha artificial que tá dentro ali da lanterna de Natal. Não vou ligar, não. Já tô operando a câmera. Como você deve ter percebido, também temos o quê? Os equipamentos, né? Onde eu gravo os vídeos. E a Malu, mais uma vez, querendo aparecer na câmera. Aqui a gente já chegou na área do escritório. Tem também outro aquecedor ali. Eu só ligo aquele ali porque tá muito caro a conta de aquecimento. E aqui temos latas. Mais uma vez. Ai, meu Deus. Gente, é um conceito sustentável essa casa? Poxa! Temos aqui a cadeira. E também tem outra cadeira ali. Eu troquei de cadeira porque, gente, oito horas por dia sentado não rola ficar numa cadeira desconfortável, né? Eu também comprei esse puff aqui, ó. Que serve como cesto de roupa suja e apoio enquanto eu estou editando. Apoio para os pés. Aí, ó. Estamos aqui no escritório. Ai! Acorda, Alice! Não tem nem área. Não tem nem porta. Temos aqui, ó. O escritório. Tem gavetocinha. Mais uma vez, eu peguei os potinhos de comida e fiz vários organizadores aqui, como você bem pode ver. Óculos, bateria, HD. Essa aqui é a capa do meu HD. Olha que lindo. Era onde eu guardava o meu DS, mas eu não tenho mais DS, então eu guardo o HD externo. Fica a dica, meninas. Olha aqui o tutorial de como reaproveitar coisas que você não usaria, mas que guarda só porque é linda. Eu sou fã do Jake. Aqui tem o quê? Eu fiz uma área, assim, de curtir, entendeu? Outro motivo para eu querer mudar desse apartamento é porque a bacia da Malu, essa gata agora encasquetou em fazer cocô, tipo, 7, 6 da manhã. Eu durmo bem próximo a essa bacia. Então, na hora que ela faz cocô, que inclusive eu não casei porque eu estava gravando esse vídeo, e ela começou a fazer cocô, ela faz uma barulheira e ela não tampa o cocô, como você bem pode ver. Por que que eu estou mostrando o cocô dessa gata? Se ela é tão linda e eu posso mostrar ela? Aqui temos as plantas, mais plantas. E eu quero muito mais plantas. E aqui, ó, um espelho, entendeu? Pra quê? Pra ir daquele clube. Eu coloquei aqui, ó. Eu gosto de luzes porque o inverno tá chegando e fica tudo escuro. Então, aqui dá um tchan. Uma das poucas coisas que eu investi em decoração é que quando eu fiz as contas, do tanto que eu investi pra deixar esse apartamento, assim, habitável por mim, e já não tá habitável com esse tanto de coisa espalhada aqui, fica mais barato eu mudar de apartamento do que, de fato, tentar decorar. Porque eu ia gastar muito mais dinheiro do que pagando aluguel de um lugar mais decente pra morar. E calma, que a indecência desse apartamento ainda não chegou. Aqui temos outro espelho. Oi, espelho. Tudo bom? Caramba, que look de ficar em casa, hein? Poxa, investimos pesado. Isso aqui eu comprei só porque eu achei muito lindo. Esse gancho, ele vai pro apartamento que eu vou me mudar. Também, novamente, só na promoção aqui, né, meninas? Mas vamos para o banheiro. O banheiro é bem pequeno. Quando eu tô tomando banho, tipo, eu tomo banho assim, porque o chuveiro é muito baixo. Mas aqui temos o meu sabonete, o meu sabonete que causou um furor no Instagram. Porque eu paguei 60 reais em um litro de sabonete líquido da Bioderma. No Brasil, nem queira fazer as contas. Mas, como você deve ter percebido, a minha pele é muito sensível, muito irritada. Tem esse sabonete também que eu comprei antes de vir pra cá, mas eu não uso mais. Porque minha pele é muito sensível e ele é pra pele oleosa e minha pele é muito seca. Aí, aqui temos os cosméticos, o moreruco, o espelho, que eu não limpei pra fazer esse vídeo, mas... E daí, né? É um tour real. Tem uns aqui também mais coisas, mais cosméticos. Ai, também tem essa vela aqui que eu comprei em Nina, em Usa e Valentina. Que ela é de caverna de sal. É bem gostosa. Ai, deixa eu mostrar. O meu cotonete é da princesa Jujuba. Meu Deus. Deixa eu mostrar também que a minha toalha é dos ursos. Bear Bears. Eu não sei o nome em português. Eu também coloquei uma planta aqui que eu descobri que ela gosta de umidade. E esse é o trono, onde eu faço o jogo dos tronos. Isso é um aquecedor. E esse barulho que o banheiro tá fazendo, é só fazer assim, ó. Que ele para. E essa é a minha toalha. E eu gosto de pelos. Vegano, tá? Tá sujo também. Mas, ah, eu vou mudar. Nem vou lavar agora. Mas, sabe? Dá um tchan quando você acorda de manhã. E tem assim. E claro, né? Também temos o tapete do urso polar. Eu descobri também que tem um aquecedor de chão. Ali quando você vai tomar banho, sabe? É chique. Aqui tem uma área que eu gosto de chamar de buraco negro. Buraco negro por quê? Não tem como organizar isso aqui, tá, gente? Aqui tem um cabideiro muito legal, como você bem pode tentar enxergar. Mas, eu desisti de organizar. Esse apartamento está pequeno demais para mim. Porque eu trabalho dentro de casa e também durmo, né? Nesse lugar. Eu já não consigo mais fazer um exercício. Já tentei pular corda aqui. Não dá muito certo. Porque ela fica batendo ali no fogão. E essa é a sala. A sala também tem o meu criado. Meu Deus, essa casa é muito improvisada, né? Mas aqui, ó. Mais uma vez, você vai ver o quê? Pisca, pisca. Eu sou uma pessoa que gosta de pisca, pisca. Livros. Porque... Pessoas lêem, né? Tem aqui, ó. Esse armário que eu peguei de graça. De graça. Porque antes minhas coisas ficavam tudo nessa caixa aqui. Então eu falei assim... Não, né? Mores. Eu preciso de uma dignidade. Eu achei esse armário e fui lá pegar ele. Aí aqui, toalhas, calças. Mas aqui também tem mais calças e calças jeans. Aqui são coloridas e tal. Lembra que eu falei que eu ia pintar a estante? A estante vai ser pintada dessa cor. Vai ficar linda, né? Outros exemplares de Tsum Tsum. Porque eu amo Tsum Tsum. Esse aqui foi da Silvinha. Esse aqui foi dos meus amigos. E essa eu comprei na farmácia. Temos a boneca Lilo Xuliana. Que, inclusive, eu preciso me mudar. Porque ela já nem tem espaço pra ficar nessa casa direita, coitada. Temos aqui também, ó. Canetas, washi tapes e balangandanzinhos. Outro motivo pra eu querer mudar dessa casa é que, assim... Eu tinha esse quadro de cortiça, sabe? Que eu uso pra colocar as coisas do YouTube. Mas não tá funcionando mais. E essa casa já não me serve. Então esse aqui, ó. Desisti de arrumar também. Meu guarda-roupa, então, meu amor. Olha isso aqui. Eu coloquei aqui algumas joias. Temos também mais joias aqui. Miçanga, perfume. Olha pra você ver. Tá tudo bagunçado. Porque eu desisti de arrumar essas coisas. Porque nunca fica bom. Falta é o espaço. Não é a organização. Ai, meu Deus. Eu tô só reclamando nesse vídeo, né? Dá pra ser um tour. Temos também este tapete aqui. E esse é o sofá. Esse sofá também é onde eu durmo. E aí eu vou colocar aqui o tour anterior que eu gravei e que não deu muito certo. Mas que é pra você ver como fica a cama. E olha, gente. Eu preciso de mais dignidade. Aqui fica o meu tapetinho de yoga. E aqui minha roupa de cama. Eu até coloquei um papelão ali. Esse isopor eu tô guardando pra mudança. Eu quero morar com mais dignidade, sabe? Minha Casa Minha Dignidade. O novo programa do governo, Moreiro. Eu já falei, né? Que eu acho muito estranho, assim, ficar mostrando a minha casa no YouTube. Vamos dar um giro final. Por que que tem uma cadeira aqui? Porque não tem espaço. Eu fiquei rodando essa cadeira o tempo inteiro. Aqui temos a filha no arranhador. Aqui a cama. Essa cama é até confortável. Não é desconfortável. Mas assim, eu durmo ali. A gata faz cocô aqui. Tipo, quando ela faz o cocô dela, eu tenho que acordar na hora. Independente da hora que for. E jogar o cocô no vaso. Porque não dá pra dormir. Terminando aqui o giro. Meu Deus, eu não calo a boca nem pra fazer um giro. Temos aqui o fim do tourno pelo apartamento. Espero que você tenha gostado. Eu mudei pra cá porque é perto da universidade. Porque dá pra cozinhar. O aluguel aqui é 295 euros. Não é muito caro. Mas a mentalidade das pessoas aqui é que estudante não fique em casa e não cozinha. Eu só fico em casa e só cozinho. Como eu trabalho em casa, eu preciso de um espaço maior. Até porque eu comprei uma tela verde e não posso usar porque não cabe. Aí eu deixei a tela verde no fundo do armário. Entendeu? Esse é o meu kimono. E esse é o meu macacão. E também deixa o like também. Tutopau. Porque eu falei dois também nessa frase. Não sei. Ai meu Deus, eu tô muito nervoso de estar mostrando a minha casa. Mas como eu sou cadelinha de Inzos e Valentinas. Eu fui lá e mostrei mesmo assim. Bônus que agora eu vou mostrar o porão. Essa parte aqui é onde eu guardo os meus sapatos. Você fica fora do apartamento. É de boa. Você tem até muito espaço. Fica esperador também. Aí agora a gente tá descendo. E assim. A gente vai pra uma parte muito tensa. Porque esse casarão é mais velho. Esse bicho me dá medo. E aqui tem um porão. Esse porão também é medonho, úmido, fede amorfo. Essa é a antissala pra sair desse casarão. A gente vai aqui. Tem esse chão de brita. Uma grama. Outra grama. E agora a gente vai pro cativeiro. O cativeiro é onde eu deixo os meus hóspedes. Temos aqui as malas que eu trouxe da Polônia. Também tem um pé de macieira. Tem uma macieira. Um pé de maçã. Uma roda gigante. Esse é o casarão por fora. Caso você queira me stalkear. Ups, mudei. E aqui eu deixei algumas imagens da sujeira desse lugar. E que assim. Dá quase um vídeo satisfatório. De faxina, né? Olha o tanto de poeira acumulada. Lógico que eu. Maníaco por limpeza. Não poderia deixar de pegar o aspirador. E aspirar esse escanto. Que tá acumulado com. Olha que delícia. Teia de aranha. Puts. Eu amo. É possível sim morar num apartamento de 20 metros quadrados. Contanto que você esteja sim disposto a customizar muito. E quebrar muito a cabeça. Como eu já tava fazendo isso. E já tava me consumindo. Eu falei assim. Ai, prefiro mudar. Então aguardo. Que vai ter outro tour pelo apartamento. Se ficou muito caótico. Esse é o formato. E ficamos por aqui, né? Com o fim desse tour pelo apartamento. Espero que você tenha gostado. E também deixa o like também. Tutupão. Porque eu falei dois também nessa frase. Não sei. Ai, meu Deus. Eu tô muito nervoso de estar mostrando a minha casa. Mas como eu sou cadelinha de Enzos e Valentinas. Eu fui lá e mostrei mesmo assim. Te espero no próximo vídeo, neném. Um beijo, meu Enzo. Um beijo, minha Valentina. Manda beijo, filha. Manda beijo, filha. Tudo bem, pai.